Olá pessoal tudo bem bom dia vamos começar nosso vídeo como vocês viram já forrei toda a cama e agora vou lavar uma louça que tem aqui e pode entrar meu Deus e vou gravando para vocês gente tá tão quente hoje aí eu já também tenho que fazer almoço e a câmera tava dando piti e isso me atrasa tudo mas eu tenho que o Alan foi no mercado chegou agora para comprar ele foi comprar umas coisinhas que a gente tava precisando gente na verdade foi comprar carne que como ele falou para vocês no último vlog a fila do açougue estava assim então ele não conseguiu ir aí tinha que comprar mistura então ele foi comprar hoje eu já vou mostrar para vocês o que ele comprou mas antes eu vou lavar a louça porque eu preciso disso aqui limpo o meu gás acabou eu ia fazer café aí eu vi que tinha acabado o gás então a gente vai ter que ligar para pedir e aí eu já vou deixar minha pia limpa né porque está uma no gelo olha isso bora lá então eu vou deixar aqui ó Ai gente, pia tá limpinha, agora dá pra fazer almoço, porque como já falei, né, tem que tá tudo limpinho, tá tudo ok, ó, meu café tá aqui, porque quando eu fui fazer eu descobri que estamos sem gás, então eu tô esperando, o Alan falou que já pediu a caminha, na hora que ele tava vindo ele já pediu, então eu vou esperar, né, e deixa eu mostrar então as misturas que ele comprou, que nem eu sei, já separar o que eu vou fazer agora no almoço, e esperar, né, ó, ele comprou carne de panela, e tá bem bonita a carne, olha, a última tava tão gorda, carne moída, eu acho que eu vou fazer macarronada, então eu vou usar carne moída, frango, peito, né, de frango, presunto, queijo, ai ele trouxe leite condensado também, depois eu vou ver se eu faço um pudim, já que compramos gás, e creme de leite, é isso, gente, que ele comprou, agora eu vou pôr ali, já vou deixar a carne moída separada, e vamos esperar pra já começar a fazer comida. Ai, o homem finalmente entregou o gás, eu aproveitei, gente, quando eu tava esperando, já tomei um banho que tá bem quente, e ai, começa a agarrar, né, o cabelo, e fui, tomei banho, já lavei meu cabelo, que depois eu quero pranchar ele, mais tarde, fiz uma maquiagenzinha bem simplesinha, porque sabe quando você acorda com vontade de se maquiar, já falei pra vocês, né, que tem dia que eu tô morrendo de vontade de me arrumar, e tem dia que eu quero ficar o bagaço da laranja, e hoje eu quis me arrumar, então passei um batonzinho, só que esse batom é bem forte, sabe, ai eu tirei um pouco do excesso, por isso que ele tá assim meio manchadinho, mas é lindo, gente, eu mostrei até numa live pra vocês esse batom, coisa mais linda, batom líquido, e ele é mate, então ele não fica transferindo tanto. Eu vou fazer café, né, aproveitar que chegou o gás para mim fazer café, porque eu estou aguada pra tomar café, eu não tomei café ontem, e vontade está tendo. E aí eu vou gravar, vou fazer algumas coisas, vou fazer almoço, na verdade, agora, e aí eu vou continuar gravando pra vocês o meu dia, tá bom? Eu e o pequeno garoto aqui, viemos aqui nesse lugar aqui, que a gente gosta de soltar pipa aqui, porque é mais fácil, né, Mandeira? Aqui é mais, é maior, né, espacoso. A menininha tá ali no carro, ó, não sei se dá pra você ver daqui, se vocês verem daqui. Ela tá ali. Penélope, vamos soltar? Então vai. Vai subir, mas eu não acho que não tem vento, mas vamos ver, né. Acabei de acordar agora há pouco, a Vanessa tá lá, fazendo as coisas, e eu tô aqui, tentando subir uma pipa, mas não sei não, vai dar ruim. Primeira tentativa e deu ruim. No alto pegou forte, só que aí eu fui dar um, fui descarregar, rodou e embolacou. O quê? Hum, hum, embolacou. Agora vamos pra segunda tentativa. Vai ter três, hein? Sim. Três tentativas é a última, se não der, já era. Terceira tentativa. Vai! Olha quem tá aqui. Né, filhinha? Agotou essa... Tirou todo o negocinho daqui, gente. Que lenteza. Ai. Quem conseguiu soltar a pipa? Isso tá mó alegre. Né? Na última... Na última tentativa é onde foi. Ó, acho que não dá pra ver daqui, né. Olha o forro do sol, que bonita. Bonita. E com pipa no alto. Hã? E com pipa no alto, fica mais grande. Vem, filha. Vou dar uma voltinha com você. Vem. Vem, Gotoji. Opa. Vamos. Boa tarde. Acabei de acordar. Eu almocei, né. Preparei o almoço. Almocei e deitei, gente. Esqueci da vida. Agora eu tenho que levantar. E o Alain não tá em casa. O Alain, o Matheus e a Penélope foram soltar pipas. Foram passear. Aí eu falei, ah, não vou não, porque eu quero limpar a cozinha. Porque aí na hora que eles chegarem, né, a gente fica mais tranquila. Eu tomei remédio também. Aí quando eu tomo remédio, eu fico meia groguizinha. Tô morrendo de vontade de tomar sorvete. Mas vamos levantar, né. A cama tá tudo muito bom. Mas a gente tem que levantar, porque eu preciso lavar a louça. Passar pano no fogão. Dá um jeitinho, porque isso são coisas que a gente tem que fazer todo dia. Não tem como escapar. Tava respondendo alguns directs de vocês. E... Gente, tá um forno aqui em casa. Eu vou ligar o ventilador. Não, ignorem o barulho, gente. Não reparem. E tá um forno. Um forno, um forno, um forno. Eu vou dar uma lavada na louça, ó. É a louça tudo do almoço. Passar um pano no fogão. O fogão não tá tão sujo, mas tem que passar um pano. E, ó. Tem isso de louça. Vou posicionar vocês. Já vou fazer. Depois eu quero retocar a minha unha. Ai, terminei. É incrível como que quando a gente dorme pelo menos um pouquinho de tarde, a gente fica mais disposta, né? Nossa, gente. Tô bem melhor. Estava precisando dar uma cochiladinha. Ó como que ficou a pia. Toda limpinha. Fogão também, ó. Agora, vou desligar aqui o ventilador, esperar esses meninos chegarem. E eu vou retocar a minha unha enquanto isso. Mas eu vou retocar lá no quarto. Vou retocar aqui que aqui tá mais fresquinho. Eu tenho o ar também, né? Eu vou ligar um pouquinho o ar. Apesar que tá geladinho, né? Da hora que eu tava deitada aqui. E o ano tá demorando. É porque na hora que ele saiu, eu tava dormindo. Ele me avisou que tava saindo. Aí eu fiquei dormindo um pouquinho ainda pra depois levantar. Dei uma enrolada. E até agora ele não chegou. Mas deixa eu pegar o esmalte. Pra mim poder dar uma retocada. Ué, mas tá meio desbitocado mesmo. Não tô afim de tirar o esmalte todo não, né? Desisti. Desisti de retocar a unha. Ah, eu acho que eu não vou retocar a unha nenhuma não. Porque aí depois fica demorando pra secar. E fica demorando pra me poder deitar. Eu vou colocar alguma coisa pra mim assistir. Até ele chegar. Algum filminho, coisinha que tem no YouTube mesmo. Aí eu vou assistir. E na hora que ele chegar... Sabe o que eu queria? Eu tava louca pra tomar sorvete. Muita vontade de tomar sorvete. Especial da Fazendinha. Mas, né? Quem mandou não ir com eles? Vai que o Alan decide ir. Nossa. Consegui abrir o computador. E aí eu vou assistir alguma coisa. Eu gravo pra vocês o que eu for assistir. Preciso dar uma faxina na casa. Tem algumas novidades vindo por aí também. De mudancinhas, né? Mas tenho que esperar. Mas vocês vão ficar sabendo tudo. Claro, né gente? Porque tudo eu gravo pra vocês. A Penélope deve estar se divertindo de montão. Porque ela não sai tanto assim de casa, né? E faz falta pra ela. Ela tem vontade, tadinha. E hoje ela deve estar se esbaldando. Eles já tem um tempo que eles saíram. Então, na hora que eles chegarem, a gente tá querendo fazer alguma coisa. Tipo, brincar, assistir filme. Mas eu vou gravar pra vocês, né? Eu vou gravando aí o que for rolando. Gente, tô assistindo um filme que chama Minha Babá é uma Vampira. Só que é ruim no YouTube, ó. Porque eles têm que fazer umas gambiarra por causa de direitos autorais pra não dar flag. E a imagem fica ruim pra caramba. Mas eu vou assistir assim mesmo, que eu acredito que eu não esteja pra chegar já. Então é só pra mim ficar aqui no quarto quietinha. Se não, eu fico procurando serviço e acho. Chegamos. Oi. Nossa, estavam vlogando. Comprei sorvete de picolé porque a fila da Fazendinha tava dando nó. Tava mesmo. Hum, você adivinhou meus pensamentos. Então eu falei que eles estavam com vontade de tomar sorvete da Fazendinha. Mas é que no Senha da Fazendinha vai falar mesmo. Amanhã a gente vai lá. Eu tava assistindo um filminho. É? É. Minha Babá é uma Vampira. Tá louco? É, não tô ouvindo falar. Tudo muito lindo, tudo muito bom. Filminho engraçadinho, legalzinho. Sessão da tarde, mas tive que levantar pra esquentar o rango, gente. Não vou precisar fazer comida, já é meio famendado, né? Só que como o Matheus não gosta de carne moída, eu vou fazer salsichinha frita. Porque eu ia fazer em molho, mas aí eu fui ver e eu não tenho massa de tomate. Eu esqueci. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui. É, acabou mesmo. Então, vou fazer assim. Vou fazer frita, que toda criança gosta, pelo menos eu gosto, e muito, de uma coisinha fritinha, né? E aí, pra mim, pro Alain, fica o macarrão. O arroz tá pronto. Tem um arrozinho que eu fiz que tá prontinho, temperado. E é isso, gente. Tô querendo fazer também alguma sobremesa. Não sei ainda. Vou posicionar vocês ali e vou pensar no que eu irei fazer. Pronto, que rápido. Já servi, meus amores. Já estão todos comendo. Vou comer também. E aí, eu vou ver o que que eu decido. Que eu tô muito na dúvida se eu faço pudim. É que pudim demora muito, né? Pra ficar pronto. Ou se eu faço o chocolate. Mas, provavelmente, eu vou fazer o brigadeiro de colher. E aí, amanhã, eu faço pudim. E por aí vai, né? Agora, deixa eu comer, gente. Aí, depois eu volto falando o que nós iremos fazer. Vamos tomar o nosso sorvetinho agora. Estávamos agora mesmo participando de outra coisa. Então, fizemos pipoca, brigadeiro de colher. Depois vocês assistem aqui, ó. No canal, ó. Brigadeiro de colher aqui também. Tá gelando. Ficando no ponto exato para ser devorado. E, gente, olha. Vocês têm que conferir aqui no canal. Participamos. Fizemos uma live muito legal. Depois vocês assistem pra vocês entenderem o que andou rolando por aqui. Bom, vamos ver o que tem o sorvete, que eu não vi naquela hora. A Roland comprou de leite condensado. Quatro de leite condensado e dois de coco. Eu amo coco. E agora, vamos lá. Vamos lá, porque a noite é uma criança. Ah, mas eu deixei o brigadeiro pra fora. Deixa eu pôr na geladeira de novo. Aqui está uma zoeira. Marido já fez pipoca. Né, marido? Até ensinou. Só quem estava na live vai entender. Só quem estava na live vai entender. Só quem participou da live vai entender o que está acontecendo. Eu escolhi o filme da noite, que vai ser Frozen. Como que é o nome? O Reino Gelado. O Reino Gelado 3. Nossa, 3? 3. Por que 3? Nossa, eu estou super desatualizada. Nem sabia que tinha um 2. Qual que você pegou, amor? Você vai querer de quem, Matheus? Leite condensado ou coco? Leite condensado ou coco? Leite condensado ou coco? Leite condensado. Leite condensado. Eu vou querer de coco e eu vou pôr novamente o negócio na geladeira. Porque senão vai ficar destampado, né? Não pode. Então é isso, gente. Vamos ver amanhã. Eu não sei o que eu vou fazer, mas qualquer coisa eu continuo gravando para vocês amanhã, tá bom? Ou volto para finalizar o vídeo. Tchau. 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 Tchau.